Prefeitura da capital começa a aplicar multas previstas no novo Código de Limpeza Urbana da Cidade. População poderá denunciar descarte irregular de resíduos. Ônibus e lotações mais caros em Porto Alegre. Semana da Democracia termina com inauguração de monumento e filme que homenageiam a resistência à ditadura militar. Boa tarde. Começam a ser aplicadas multas para quem sujar as ruas de Porto Alegre. Com o novo Código de Limpeza Urbana, somente não serão cobrados pelas infrações os moradores de rua pela situação de vulnerabilidade social, embora a Prefeitura deva intensificar o trabalho educativo junto a eles. A fiscalização começou pelo Centro Histórico da capital. Simples como esta pode evitar um antigo problema urbano, os resíduos acumulados nas ruas. Mas nem todas as pessoas têm a mesma consciência. Pois agora, quem cometer esse tipo de infração poderá ser multado. Eu acho complicado saber como eles vão fazer para multar a pessoa. Mas é um ganho para a cidade, né? Coisa que é necessária. As pessoas têm os lixos espalhados aí, mas as pessoas não têm essa consciência despertada, eu acho. Simplesmente pegam e jogam, assim. Tem que chegar no limite de ter que criar uma multa para as pessoas saberem que não pode jogar lixo no chão. É ridículo isso. Eu acho que fica feio para o povo brasileiro. Mas, se é que tem que ser, né? Melhor assim. Talvez assim as pessoas vão ser mais conscienciosas, assim, né? Que elas moram aqui, então elas também têm que cuidar, né? Começou efetivamente hoje pela manhã o trabalho dos 33 fiscais do DMLU que farão as notificações e autuações para quem descumprir o novo código. Nós vamos iniciar a aplicação pelo centro histórico, né? Aqui por dia, entre quem mora, trabalha e circula no local, tem uma média de 400 mil pessoas. Mas paralelo à ação presencial dos fiscais aqui no centro, nós também temos a possibilidade da população denunciar, né? A infração mais leve, como jogar uma bituca de cigarro ou um papel no chão, gera multa de 263 reais e 82 centavos. Mas existem casos, como o descarte inadequado de materiais cortantes, por exemplo, em que o código prevê infração gravíssima, com multa de mais de 4 mil e 200 reais. Depois de encerrados os prazos para recursos, o infrator que não pagar a multa será inscrito em dívida ativa com o município. Desde a aprovação da lei em janeiro, a prefeitura promoveu ações de divulgação para conscientizar as comunidades. Nós estamos comprando lixeiras, mas é sempre bom dizer, não é mais lixeiras que vai educar mais a população contra o descarte do resíduo. Mais lixeiras significa mais opções de descarte, né? E não mais educação que isso está no comportamento de cada um. Pelo telefone 156, a prefeitura da capital recebe denúncias contra quem sujar a cidade. As passagens de ônibus estão 15 centavos mais caras na capital. A tarifa da lotação também subiu. O aumento foi sancionado pelo prefeito José Fortunati na semana passada. A passagem dos coletivos passou de R$ 2,80 para R$ 2,95. Já as lotações tiveram preço reajustado de R$ 4,20 para R$ 4,40. Quem ainda possui créditos no cartão TRI pode ficar tranquilo. O valor antigo vale por mais 60 dias. Reajuste salarial dos rodoviários, elevação do preço do óleo, diesel e queda no número de passageiros pagantes são os principais itens que influenciaram a tarifa. Com o reajuste da tarifa dos ônibus de Porto Alegre, o valor da integração entre os coletivos da capital e o metrô realizada com o cartão SIM ou TRI passa de R$ 4,05 para R$ 4,19. A Receita Federal vai começar a pagar as restituições do Imposto de Renda de 2014 em 16 de junho. Até dezembro deste ano, sete lotes devem ser pagos. Pessoas com mais de 65 anos têm prioridade para receber a restituição do imposto. Na sequência, deverão ser liberadas as restituições segundo a ordem de envio da declaração à Receita. Veja depois do intervalo, trabalhadores da área da saúde e CE fazem paralisação e também. Semana da Democracia termina com o debate sobre a apuração dos fatos que marcaram a repressão na ditadura.